Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está tudo legal, e que vocês estejam saudáveis, estejam sem problema nenhum, enfrentando essa quarentena da melhor maneira possível. Eu, na verdade, estou trabalhando mais do que antes da quarentena, quando eu estava no escritório e tudo, porque, na verdade, as coisas agora se tornaram, as pessoas começaram a fazer muito mais coisa online. E como eu trabalho na web, minha profissão está ligada a tudo feito online, eu acabei ficando com um tempo mais curto do que estava antes. Mas tudo bem, é um período e já já a gente volta à normalidade. E antes de falar do cigarro propriamente dito, eu queria agradecer a todos vocês pela participação de vocês no novo, no website do canal e do projeto Mr. Charuto. Eu tive toda a sorte de apoio, foi muito, muito legal, um monte de sugestões, de comentários, pessoas sugerindo coisas para adicionar, como eu disse ao longo do tempo, eu quero adicionar elementos, e quero adicionar serviços, adicionar, oferecer mais coisas ainda, compartilhar mais coisas ainda. E foi muito, muito recompensador o que eu recebi de vocês. E foi um enorme apoio. Muito obrigado e conto com vocês para a gente continuar com esse projeto, fazê-lo cada dia maior. Então vamos lá. Nosso charuto hoje é um Lapalina. É o Lapalina Black Label Touro. Ele é um cigarro com seis índices de comprimento, ring de 50, é um touro, com binder e filler da República Dominicana e da Nicarágua, e com um wrapper brasileiro. E é um fumo que é oficialmente chamado pela Lapalina, na ficha técnica do cigarro, de Brazilian Baiano. Eu não sei o que esse baiano quer dizer, se quer dizer alguma coisa, uma semente nova. Eu acredito que não, porque esse cigarro é de 2014, e desde lá eles vêm usando esse filler. Então é mais uma oportunidade para vocês participarem e darem um comentário, né? Comentarem que tipo de fumo é esse? Wrapper Brazilian Baiano. Mata Fina? Não sei. É um wrapper maduro, sem dúvida nenhuma, pela cor. Então nós vamos chegar lá mais adiante, nós vamos falar sobre isso. Agora uma curiosidade, uma coisa que as pessoas até me pediram, falaram comigo, nas sugestões para o site e tudo, foi de fazer live no Facebook ou no YouTube. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou saturado de live. Aqui tem live. De tudo que vocês imaginarem o dia inteiro. É canal de literatura. Se eu falo dos canais que eu sigo, tá? Não sei no Brasil como é que está, se o pessoal está fazendo muita live ou não. Mas aqui os canais que eu sigo, canais de esporte, canais de bandas de música, de rock and roll, que é o que eu gosto, fazendo show live, cada música na sua casa. Os canais de esporte transmitem as notícias, cada comentarista da sua casa também. Canais de humor, os caras fazendo shows, pequenos sketchs online, de casa. Então, todo mundo, o tempo inteiro, as pessoas estão fazendo live, live, live. Eu, como eu disse, eu saturei. Então, eu até tinha um projeto de fazer uma live, estava previsto para a próxima, para a próxima ou para a outra semana. Eu vou colocar ele mais para frente, continuar com o canal normalmente, que é uma ideia muito bacana e que eu não quero colocá-la nessa enxorrada de live, porque eu não aguento mais live. Então, eu não sei se vocês estão saturados ou não. Mas quando eu vi uma live de um canal, um canal que eu vejo, o cara fala sobre alguns livros, coisas de literatura. Fazendo uma live, eu achei meio excessivo. Então, eu vou tirar o meu pé aqui. um cigarro médio para full, uma fumaça bem cremosa, com um pouco de pimenta agora no retrohale, no retrohale, não, no finish, desculpa. Mas um sabor, é um sabor de café, me parece, um sabor de couro. E essa fumaça é uma fumaça fácil na boca. Tá? É café, sim, mas é doce. E no começo do finish, uma doçura estranha. Não estou sabendo que doçura que é. É um café doce, com, agora ainda não veio a pimenta, que eu senti no primeiro finish. Mas vamos lá, vamos chamá-lo de café com um doce diferente, um doce pesado, um doce... Ah, deixa eu dar mais uma puxada. É, no início do finish tem essa doçura meio, um pouco diferente. Vamos lá, vamos. Um charuto com um fluxo muito bom, sem problema nenhum, um pouquinho, resistindo um pouquinho, mas nada que falar que ele é um charuto entupido, um charuto que não tem fluxo legal. E, vamos direto aos sabores. Um sabor muito, muito intenso. É um full body, de cara, e, com a seguinte característica, no draw, é um café, mas um café forte, um café super, super intenso. Logo depois, vem aquela doçura um pouco estranha que eu estava me falando, que é o que eu estava falando, que, na verdade, me lembra a doçura do licorice. Eu não sei se vocês já experimentaram essa bala, é uma raiz, eles fazem uns doces, às vezes umas balas de goma e tudo. É uma doçura, é uma sucarose muito alta. Então, é uma doçura que perdura, ela fica na boca, no paladar da gente, por muito tempo. Junto com esse café amargo e também um pouco de couro no draw. E essa doçura, ela não vai muito no finish, que parece que ele fica, ele volta a ser meio a meio amargo do café. Então, fica essa briga entre uma doçura que é muito agressiva com um amargo meio por trás ali. Mas dá para sentir, no fundo do finish, um amargo. É bem, só que tudo muito intenso. Bacana, é uma sensação diferente de um cigarro. Ele está com fluxo legal, vocês estão vendo, mas ele precisa de atenção, não pode deixar ele descansar muito tempo, não. E a queima está legal, não está impecável, mas está indo bem. Esse, gente, eu já fiz, esse é o terceiro review do Lapalina. Esse é o primeiro que tem na Band, eu vou colocar a foto aí, a Goldie, que eu já falei sobre ela, no próximo, acho que no próximo bloco aqui desse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais dos outros dois e tudo, mas a Goldie é a avó do atual proprietário da Lapalina. Nos outros vídeos, vocês vão ver mais detalhes sobre isso. E já é um cigarro que muda o patamar do Lapalina, se for comparar com os outros dois que eu fiz. Esse já tem a Band, vocês viram aí, bem sofisticada, com um design mais requintado e tudo, e já usa um wrapper de uma qualidade diferente dos outros dois. Então já é um charuto que já voltado para um público diferente dos dois primeiros, assim como o Red Label e o Bronze Label. Então vamos continuar, vou continuar fumando, mas vamos ver o que ele tem para nos oferecer no início do segundo terço. Ele continua exigindo um pouco de atenção, não dá para deixar ele parado muito tempo no cinzeiro, descansando. Então o que eu adotei foi um Double Puff. Está indo muito bem, o fluxo continua da mesma forma, com um pouquinho de resistência, queima perfeita, uma cinza linda. Vocês podem ver nas fotos aqui, eu já estou colocando duas fotos, porque tem esse um veio maior da folha, queimou dessa forma que vocês estão vendo. Eu achei muito legal, achei legal tirar a foto para mostrar para vocês. em termos de sabor, ele continua full body, eu não sei se ele abaixou um pouco, ele ficou menos intenso, ou se eu que acostumei com a intensidade, mas ele continua apresentando café, bem marcado, sem dúvida nenhuma. No Draw também tem couro, um couro, é quase seco o efeito desse couro no paladar. Aquela doçura que eu estou chamando de licorice, continua, e é uma doçura que eu já encontrei em outros lapalina, mas nesse está em um patamar mais alto, em um nível mais alto, e aí é tudo muito complexo, é tudo indo e vindo, não é aquela coisa que você sente um, depois sente o outro, e depois sente um terceiro. é bem complexo, eles se alternam, essa que é a sensação que eu tenho. Sendo que o finish não tem pimenta, eu estava sentindo pimenta no início, não estou sentindo mais, e ele vai um finish que vai meio amargando, dá aquela sensação de boca seca, às vezes, mas não todo finish assim, e você está sentindo essa secura na boca, dá mais um Draw, e ela fica, você se perde, essa secura desaparece totalmente, não sei se é a doçura que vem, que quebra essa sensação de secura, então ele é um charuto que está sendo complexo, mas sem transições, ele está ali com mais ou menos os mesmos sabores, mas ficando mais complexo, mais intrincado, mas em um patamar muito alto, em um nível, em uma intensidade muito grande. grande. Agora veio pouca fumaça, mas, exatamente, aí agora ele começa, a secura começa a vir, mas com sabor, não é uma secura desagradável, é uma secura proveniente do sabor mais amargo do café. E a fumaça continua, mesmo deixando um segundo, dois segundos a mais na boca, não é uma fumaça que agride, não é aquela fumaça que tenha a mordida, o bite da fumaça, é tudo muito intenso, com uma fumaça cremosa, com uma fumaça suave na boca. É bem, é realmente um charuto complexo. Mas então eu disse, esse é o terceiro Lapalina que eu faço o review. Os dois primeiros, o primeiro foi o Lapalina Classic Four Star Conericant, um charuto o mais fraco da linha Lapalina, dentre os mais fracos, tem outros Conericants também, mas esse é o mais, o menos complexo de todos e de sabores menos intensos, tá? O segundo que eu fiz foi o Lapalina Oscuro Nicaragua ou Nicaragua Oscuro. E esse Nicaragua, esse Oscuro, ele tem um wrapper, eu até toquei bastante na questão do wrapper, da cor dele, porque é o primeiro wrapper nicaragüense que eles usaram, e esse charuto, eu imaginava que era pelo wrapper, oferecia um certo sabor de licorice também, da doçura do licorice, que esse oferece muito mais, com intensidade muito maior e numa quantidade muito maior, numa presença mais marcante. Então, o que que eu posso chegar a, eu tô pensando aqui, talvez eu esteja errado ou certo, não sei, é um pensamento que me ocorreu, que esse licorice não esteja no wrapper, esse sabor não venha do wrapper, e sim de algum filler ou binder que se repete nos dois blends, tanto nesse Black Label como no Oscuro ou Nicarágua. Mas, alguma coisa tem de diferente entre os dois, mas fica aquela eterna questão, o sabor do cigarro tá no wrapper ou tá nas outras folhas, ou está nos dois, ou tem um, uma região externa ou mais interna que é a região que predomina como a fornecedora de sabor. Pra mim, o wrapper é o que define a personalidade e o caráter de um cigarro. O filler e o binder evidentemente colaboram pra esse perfil de um blend, mas o wrapper é aquele que dá o grande sabor, que dá tudo a que a gente, tudo não, né? Mas dá muito, dá mais do que as outras partes de todas as percepções que a gente tem de um cigarro. O Double Puff dá certinho pra manter ele aceso sem esquentar e com os sabores. Agora, um sabor de couro, né? Nesse draw vem um couro fortíssimo. Muito legal isso. Os dois outros que eu fiz, até os cards vocês já viram, eu coloquei, coloco agora o segundo, são charutos também de custo mais baixo, menos complexos, e como eu disse, esse já procura atender um público diferente. E agora, e vocês notaram, eu não falei da band, não falei, não mostrei, não, 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 não falei do rapper, desculpa, não é a band, que normalmente eu falo do cheiro, da cor e tudo mais, eu deixei pra falar agora, porque a cor do rapper me impressionou muito. É de uma beleza, é de um negro brilhante, de uma cor negra brilhante, né? De uma oleosidade, ele não tem tooth nenhum, ele é super encerado, ele é acetinado, quase um veludo, um toque muito legal, e de uma, vocês estão vendo aí, se viram nas fotos, um brilho muito bonito. Então, é assim, eu gostaria muito que você, alguém souber a origem desse, dessa folha, se é uma folha de Mata Fina, tem a outra, acho que é Mata Norte, né? Ou, acho que Santo Antônio também, se vocês souberem o que esse baiano significa, do rapper Brazilian Baiano, que colocassem nos comentários, me mandassem uma mensagem privada, o que for mais conveniente para vocês, porque eu estou encantado com a beleza desse rapper, é muito, muito bonito. Normalmente, a gente vê os fumos aqui, principalmente o Arapiraca, os fumos brasileiros usados como rapper, principalmente o Arapiraca, serem fumos mais rústicos, a folha mais irregular, mais áspera, com bastante veio, esse até tem um pouquinho de veio, mas que é característico de todo o Maduro, ser uma folha um pouco mais grossa, um pouco mais rugosa e tudo, mas esse tem essas características do Maduro, mas de uma beleza ímpar. ele está dando aqui uma pequena diferença na queima, eu vou esperar e eu conto para vocês no próximo bloco se eu tive que retocar ou não. Até lá! Eu estou aqui agora ainda no segundo terço, no final, mas está na hora de tirar a primeira band, então eu queria tirar com vocês para a gente ver se está legal, se ela vai sair bem. Não é uma fábrica que eu acho que adote aquele sistema de dificultar a nossa vida com o excesso de cola, porque esse cigarro ele é feito na República Dominicana, saiu sem problema nenhum, ótimo, opa, ótimo não, olha aqui, está grudado, não, não tirou nada do wrapper não, não danificou não, mas ele é feito na República Dominicana, na PDR Cigars, PDR, tem uma própria marca, é um brand de charutos, a PDR, e a Lapalina não tem fábrica, ela sempre usa outras fábricas para produzir seus charutos. não precisei de retocar, bom, falei que ia comentar isso, foi, voltou, agora está com a queima perfeita, e ele se autocorrigiu, o que mostra qualidade na construção, provavelmente algum veio no wrapper, que tem alguns veios maiores, como eu mostrei naquela foto da cinza, deve ter dado algum descontrole na queima, na sequência da queima, mas agora está tudo legal. Eu pensei com esse cigarro aqui, fazer uma, tomar, beber uma coisa junto com ele, e eu peguei aqui, deixa eu buscar aqui, uma cerveja, que é essa cerveja que vocês estão vendo aí, é a cerveja Maduro, é uma Brown Ale feita em tampa, que é, deixa eu me servir aqui, antes que, é uma cerveja, vocês podem ver, com uma cerveja, não, é uma cerveja escura, não chega a ser uma Guinness, não chega a ser uma Stout, mas é uma cerveja escura, e ela, deixa eu tomar um golinho aqui, tampa, a cidade onde ela é feita, na Flórida, é uma cidade que é a cidade dos charutos aqui nos Estados Unidos, chamada de Cigar City, lá existe, atualmente, a fábrica, eu acredito que seja a mais antiga de charutos aqui nos Estados Unidos, a J.C. Newman, ela foi fundada em 1895, e ela produz, dentre outros, o Brick House, o Julius Caesar, que é o nome do J.C., Júlio Cesar, o nome do fundador de 1895. O Quest Array, também é fabricado pela J.C. Newman, por várias, eles têm várias, vários blends que eles fabricam, e é super tradicional, tem alguns cigarros bem legais, tem um cigarro deles que se chama The American, ou americano, é feito com fumos exclusivamente americanos, todos plantados aqui, é um charuto que, por esse motivo, é um charuto bem caro, e eu nunca tive a oportunidade de fumar, até uma boa ideia para um futuro review. e lá em Tampa, é curioso, que tem uma região da cidade, uma região histórica, chamada de Ibor City, é onde existiam inúmeras fábricas de charuto, esse distrito da cidade foi fundado em 1880, e a etnia, os povos que se mudaram para essa área de Tampa, eram os cubanos, evidentemente, alguns espanhóis e italianos. Aí, com a decadência das fábricas aqui nos Estados Unidos e tudo, eles perderam um pouco essa característica, mas até hoje, na avenida principal de Ibor City, tem algumas lojas de charuto, onde eles enrolam os charutos ali na sua frente. Provavelmente, são todos cubanos, e eles têm acesso a fumos, que eles dizem serem fumos cubanos, e fumos da República Dominicana, Nicarágua, e outros países produtores de fumo, e ali mesmo, eles fazem os seus próprios blends e enrolam, você pode enrolar também, eles fazem eventos, eles vão em festas, são contratados, e lá eles montam uma mesa e preparam charutos para os convidados da pessoa que os contratou. Então, e são charutos legais, não são charutos de baixa qualidade, não, são charutos bem interessantes, charutos bem agradáveis de serem fumados. É curioso. E uma cervejaria lá de Tampa resolveu fazer essa cerveja aqui, a Maduro Brown Ale, vocês viram na foto, vou até colocar o detalhe de novo, que ela tem o símbolo ali, um selo indicando que é da... que essa cerveja foi feita em... homenageando os charutos e a história de Tampa com os charutos. E essa cerveja é uma cerveja bem doce, uma cerveja com sabor marcado de toffee, daquela bala toffee. É bem contrastante com o charuto. Ela... Eu estou tomando, né? Tomando ela aqui agora. O charuto perdeu bastante da... do amargor dele praticamente todo. Aquela secura na boca não tem mais porque eu estou bebendo, mas a doçura do licorice eu estou sentindo falta agora. Eu não sinto mais por causa da cerveja. A cerveja matou isso. Mas quando eu fumo depois de beber eu sinto mais presente o café e um pouco do amargo. Agora ela não conseguiu eliminar o couro do charuto. Eu continuo sentindo sabor de charuto. De couro no charuto. transformou o charuto no charuto médio em termos de intensidade de sabor. Mas o couro vem é o que perpassa por todo o draw e pelo início do finish. Agora no finish eu continuo sentindo couro não tão intenso quanto e o toffee da cerveja fica ainda por mais tempo do que o finish do charuto. Então vamos dizer que a cerveja ainda não criou eu ainda não consegui perceber se ela criou um sabor diferente mas com certeza ela interferiu no sabor do cigar abaixando a intensidade do sabor e eliminando algumas das facetas que o charuto tinha. Ou tem. Tinha porque foi eliminado pela cerveja. Então eu vou continuar fumando e bebendo vamos ver se há alguma se cria alguma coisa nova na relação dos dois aqui nesse par formado aqui quase que sem uma previsão anterior que não é um vídeo sobre um par de cerveja e charuto é um vídeo sobre o La Palina Black. Mas antes de voltar com o com a próxima sessão do vídeo eu quero tirar a segunda band que já está chegando bem próximo aqui vamos ver se ela vai oferecer algum problema porque eu fiquei um pouco curioso já que a segunda quase que estragou danificou o rapper vamos ver essa segunda aqui está saindo mais fácil até agora ok não sem problema nenhum tudo tranquilo e vale a pena mais uma vez falar da beleza dessa banda ela é muito muito legal muito com essas cores dourado e preto são cores que conotam sofisticação que já conotam uma uma sensação diferente dos outros dois primeiros charutos da La Palina que eu fiz review agora vamos passar para o próximo bloco do vídeo bom eu já estou terminando o charuto já estou bem no final do terceiro terço por onde eu paro normalmente ele ainda não esquentou não está muito esponjoso já está mais macio mas sem estar comprometendo ainda os sabores continuam vindo sem a interferência sem amargar sem a fumaça ficar quente mas realmente os dois começaram a funcionar junto a cerveja e o charuto o que eu estou sentindo agora é um sabor mais amadeirado um sabor mais leve do que estava antes definitivamente a cerveja interferiu a cerveja abaixou o body do cigar mas criou esse sabor amadeirado e aquela doçura que no início eu chamei de toff vinda da cerveja ela se tornou uma coisa mais para o lado do caramelo de uma coisa que lembra um pouco um butter scott mesmo aquela uma bala um caramelo amanteigado é mais ou menos isso que está sendo o sabor predominante aquela o amargor do café ainda fica um pouco no finish mas esse é doce caro esse caramelo ele é mutante às vezes ele me lembra um pouco maple às vezes ele vai um pouco para o lado do licorice daquele açúcar pesado aquele açúcar que perdura por muito tempo na boca mas o sabor mesmo mais fácil de ser percebido e mais constante é o sabor desse caramelo e o o body do charuto foi abaixado não teve strength nenhum durante nenhum momento da fumada desde o início apesar de um body alto ele não tem um ele não é um um full strength ele tem um pouco de strength mas nada que pelo menos a mim não afetou então eu não diria que ele é um charuto somente para fumantes já acostumados com charutos full body e full strength em termos de body sim se você não gosta de sabores muito intensos ele não é um charuto para você mas se você não tem a problema com a intensidade dos sabores e tem problema com a nicotina esse não vai ser nenhum problema nesse ponto da nicotina o retro rail o tempo inteiro não trouxe pimenta como normalmente traz não é um retro que seja agressivo que queime as vias aéreas da gente não tem nada disso e ele na verdade o que ele faz é só amplificar um pouco os sabores que a gente tá sentindo não ele não é agressivo de jeito nenhum e é mais ou menos isso foi uma boa eu achei legal ter introduzido a cerveja na experiência desse cigarro porque como você sabe eu não sou muito fã de charutos full body eu prefiro um pouquinho mais baixo então ele acabou a cerveja acabou dando uma a placada no cigar que pra mim foi um efeito bem-vindo então é mais ou menos isso que eu tenho pra dizer sobre esse lapalina black acho que vale muito muito a pena experimentá-lo se você gosta de full body e lembrem-se se você sabe alguma coisa sobre o rapper baiano por favor me informe que eu queria ter alguma informação sobre esse 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 rapper alguma informação mais detalhada saber exatamente qual fumo que é esse porque ele não decepcionou em nada e ele é um fumo muito muito bonito essa folha é muito bonita e vale a pena bom gente então eu quero pedir pra vocês visitarem o website no início eu já tinha colocado o endereço tá ele aqui embaixo no vídeo também não deixem de visitar se você ainda não assinou o canal assine o canal também e o apoio de vocês é mais do que bem-vindo nessa nova etapa do canal e do projeto Mr. Charuto a gente se vê na semana que vem e até lá fumem bem